Olá, boa noite, assalamu alaikum. Vamos aqui com vocês a mais um momento, leitura. Continuando aqui, que é a morte, qual é a sua verdade, tá? Continuando com o texto que eu já tinha iniciado antes, chama Ali Atantawi, é o autor Ali Atantawi, apresentação geral da religião do Islã. Este é o título do livro. Tradução, professores Samir El Hayek. Vamos lá, então, para a página. Para a página sobre o que é a morte, página 16. Qual é a sua verdade? Assalamu alaikum, meu nome é Brisa. Inscreva-se no canal, dê o seu like. O que é a morte? Qual é a sua verdade? A vida do homem passa por etapas. Como feto no ventre da mãe, quando entra nesta vida. Entre esta vida e a outra, ou seja, desde o dia da sua morte até o dia do juízo final. E a etapa eterna, que é a vida real e a última fase. A relação de cada etapa com a anterior é igual a da posterior com a mesma. A vastidão deste mundo, quando comparada com o pequeno espaço do ventre da mãe, é como a vastidão do intervalo que vai desde a morte até o dia do juízo final. Barzac, dia do juízo final, Barzac. Comparado com esta vida, o mesmo se dá com a vastidão da outra vida. Em relação à vida no Barzac. Continuando. O que é a morte? Qual é a sua verdade? Um bichinho aqui. O feto crê que toda a sua vida está no ventre. Se pensasse, raciocinasse e se lhe perguntassem, responderia que a sua saída do ventre significaria a morte certa. Se houvesse no ventre gêmeos e nascesse um dos dois, aquele que ficasse, diria daquele que já nasceu, que morreu e foi enterrado em profundezas desconhecidas. E, se visse o cordão umbilical que estava em seu corpo, tirado com a placenta, pensaria que aquilo era o seu irmão e choraria. Como o faria a mãe ao ver o corpo do filho entregue à terra? Não sabe que este corpo é como o cordão umbilical, como uma camisa que se suja e se tira, ou como um vestido que ficou fora de moda e do qual não se tem mais necessidade. Assim é a morte, um voltar a nascer, um sair para uma etapa maior e plena das formas da vida, pois esta vida terrena é só um caminho. E a nossa passagem por ela é como a do imigrante que vai para a América, que sabe escolher o seu camarote no barco, preocupa-se com a sua comandidade e procura alcançá-la. Porém, gastaria, acaso, todo o seu dinheiro a renovar os móveis e a decorar as paredes, até que não lhe sobrasse nada para chegar à América arruinado e sem dinheiro? Ou, diria, a minha permanência neste camarote é de uma semana. Ajeitar-me-ei com o que dá, conformar-me-ei e pouparei o dinheiro para preparar a casa em que vou viver na América, porque ali será a minha residência. Bom, então, essa é nas palavras do autor, tá? Do Ali Atantawa. E a próxima vai ser essa. Página 17. A comparação entre esta vida e a outra. A comparação entre esta vida e a outra. Agora, este livro é de um autor chamado Ali, tá? Ali Atantawa. Ali Atantawa. Não sei como se pronuncia. A tradução. Professor Samir El-Hayaki. Assalamualaikum. Inscreva-se no canal e dê o seu like. Assalamualaikum. Tchau.